Pessoal, a nossa equipe que é da assistência social, né, então a gente ligou três temas ali importantes que na nossa discussão aqui seria a maior participação da população junto ao sistema social seria a secretaria da assistência social, né, o pessoal indo mais lá pra conhecer até porque isso ali é um direito deles garantido, né o segundo seria melhorar a comunicação entre as secretarias da educação, assistência social e saúde e dentro do tema social, é as três que estão interligadas aí na questão até da questão de priorizar o programa Bolsa Família, né e por último ali, aumentar a frequência de atendimento aos moradores de ruas em loco Então, o que seria isso? Hoje nós temos o Centro Pop, né, que já faz esse trabalho aí de vistoria nas ruas todas mas aumentar um pouquinho mais, intensificar um pouco mais pra que talvez a gente consiga diminuir, né, o número de moradores de ruas que a gente tem hoje no município aí Seria isso daí, obrigado